A paz da verdade seja dita, viu? Eu tô procurando informação aqui, que assim, eu não conheço a velha de Aditana, querendo saber quem é o macarrão, vai. Então, nem saber aí, tá, o palpite hoje é dureza, é difícil. Vou pensar aqui, tô pensando, pensando e olhando. Fui olhar o Instagram de Aditana, só que ela é fechada, vê ele tirando alguns bois, procurar saber informação, mas aqui, pô, dá meu palpite. Calma, galera, calma, que eu gosto de jogar bem parecidinho. Sabendo a gente já, né, que Adigar vai na lua. O Vituduré também não é mole, tá num carro muito bom, mas eu vou de Adigar Neto, tanto no confronto com o Vituduré, quanto no confronto dos animais de derby. E vou de Tiago Gonzaga também. Estou indo vendo se tiver de Aditana aí e macarrão. Vamos especular, vamos especular. Muita gente tá perguntando aqui a mim, bora, pra dar um palpite. Galera, eu vou pra sumer agora. Chegar lá, eu vou procurar saber a informação e eu vou dizer pra vocês. Quem é cavalo macarrão vai. Porque era bom que eles se pronunciassem aí, né, eu vou em tal cavalo, só assim e tal. Pra nós ver, pra nós ver. Sabe, Daniel ganha uma casadinha de novo, né? Semana passada eu me perdi só com um, rapaz, semana passada. Só perdi Carlão, Carlão tomou minha casadinha semana passada. Mas tá bom, faz parte, faz parte. Ai, papai, partiu.